Peixes Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você atrairá os favores dos outros. Portanto, tire o máximo proveito disso para ganhar a vida. Mas tome cuidado para não sobrecarregar seu nível nutricional. Você precisa desabafar em nível muscular. Você terá a impressão de que as coisas estão se acelerando. Conversar com outras pessoas o ajudará a manter o ritmo. O corpo e a mente estão em perfeita harmonia. Você está se tornando cada vez mais equilibrado. Seria uma boa ideia fazer algum exercício. Seu entusiasmo está levando na direção certa e as conversas o deixarão animado. Você terá de fazer um esforço para conseguir um tempo sozinho para relaxar. O que não pode fazer no momento. O contato com a natureza e a terra seria bom para recarregar suas baterias. Humor Hoje o vento está soprando em direção a situações surpreendentes. Seu ambiente nascerá em um novo dia. O que abrirá portas para novos horizontes. Hoje é o dia perfeito para perdoar e fazer as pazes com alguém próximo de seu coração. O isolamento permitirá que você recupere a compostura antes de se juntar as pessoas ao seu redor. Você precisa de descanso mental. Amor A atmosfera pode parecer fria. Mas você poderá aproveitá-la para vivenciar o amor como uma amizade e obter entendimento com seu parceiro. Hoje seus impulsos derivam de suas necessidades mais básicas. Mudanças com seu parceiro estão previstas. A paixão entrará em sua vida. Seria bom prestar mais atenção em seu parceiro. Especialmente quando ele vê as coisas de forma diferente de você. Não negue isso. Dinheiro Você terá a possibilidade de mudar seu papel. Isso o ajudará a tomar um novo rumo. Leve o tempo que for necessário para resolver um problema jurídico antes de ficar completamente paralisado. Se você entender a situação e tentar transformá-la em algo positivo, perceberá o que está faltando. Trabalho Hoje será um dia flutuante na frente profissional. Você terá de enfrentar e administrar algumas emergências. Sua eficácia estará em alta, o que lhe permitirá iniciar novos projetos que vão além de suas atividades diárias. Você colocará seus casos atuais em ordem. Continuará seus esforços de maneira construtiva. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã.